Olha o que ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo e assim o que? Ele está falando para não comer? Não, não, ele está afirmando para não comer? Ele está falando que é para comer? Então, examinar e coma? Ah, examinei, eu estou em pecado, não coma não, está em pecado é para comer. Não é o que está escrito aqui? Examine-se pois o homem a si mesmo, examinou, certo? É assim, coma deste pão e beba deste cálice. Ele não está falando para você examinar, eu estou em pecado não é para comer não, está em pecado é para comer, não é o que está escrito aqui?